E a gente tá tão carente disso, sabe, de apenas ser, porque a gente luta pelo direito de ser na arte, porque você ouve assim, olha, mas que tal mais pra lá? Mas que tal menos estrofe? Que tal repetir essa parte do refrão? Que tal? E dependendo de como você vai se permitindo interferências, obviamente que nem todas são ruins, ok? Se você trabalha com pessoas em quem você confia, eu trabalho com pessoas assim. Então se eu falo pro meu produtor, ah, maestro Bruno, eu pensei aqui, mas o que o senhor acha? O senhor acha que... Eu chamo ele de senhor, todo mundo acha um senhorzinho, né? O maestro é um senhorzinho, é baby. E aí, maestro Bruno, um senhor. Não, cara, ele é muito little boy, ele é muito baby. Ele tem 20 anos. Eu tipo isso. Acho que o maestro tem uns 30 anos, mas é por respeito mesmo. E eu sempre pergunto, o que o senhor acha disso aqui? O senhor gosta dessa frase? O senhor acha que repete? Porque eu confio nas pessoas com quem eu trabalho. Agora, quando a pessoa, ela te vê puramente como um produto e não ela torna o resultado final um produto comercializável, entende? Ela tenta transformar a arte num produto. Uma fórmula ali. E aí você começa a ouvir que menos cabelo, menos cintura, menos tênis, menos maquiagem... Não, mais refrão, até três minutos, agora comprime. Não, mas tem que caber no challenge do TikTok. Ah, mas tem que não sei o quê. Eu entendo que é importante pensar nisso, mas na minha opinião, é importante pensar nisso depois que a música tá pronta. Então qual é o trecho que eu posso explorar? Como eu posso melhorá-la? Eu ouço e me sinto satisfeita como criadora? Porque, gente, entenda que compor uma música é como fazer um filho. Eu não saio fazendo filho com qualquer pessoa. Eu não quero que ninguém fique dando pitaco na criação do meu filho. Nenhuma mãe quer. Entendeu? Tira a mão da minha criança, porra. Então se o artista também não tiver um pouquinho dessa rebeldia, ele vira só um produto do meio. E vai chegar um momento que, por mais que você esteja feliz com o que vem disso, e eu tô dizendo de grana mesmo, de estrutura, porque eu, como uma pessoa que vim de periferia, o meu maior sonho, quando eu era pequenininha, era ter banheiro dentro de casa. Tipo, não tinha. Eu morava em umas casas que o banheiro era pra fora, era um buraco. E aí eu queria ter um banheiro, eu queria ter chuveiro quente. Entende? Quando você quer o mínimo, você alcança o mínimo. E é metas. E eu alcancei aquele mínimo e pra mim era o meu máximo. E aí eu pensei, posso sonhar um pouquinho mais. Com a música também é assim. Você precisa respeitar, porque a arte, a música, ela está muito mais para a imperfeição do que para a perfeição. Entendeu? E não é à toa que artistas em 1950, em 60, gravavam sem nenhum artifício tecnológico. Gravavam, era... Com chiado. Uma só gatinha. Mete o play aí, bota pra gravar e eu confio nessa banda. E é por isso que eu gosto de anunciar os meus músicos. É por isso que eu gosto de colocar o nome deles em evidência. Porque às vezes as pessoas não fazem a ideia da diferença que faz tocar com gente do nível que eu escolho tocar. Com gente boa, com gente que tem uma carreira brilhante. Você está lá tocando com o Fernando Rosa, com o Cuca Teixeira, com o Marcelo Mariano, com o Conrado Góes. Você está tocando, sabe, com o Douglas Las Casas. São nomes que, para as pessoas, talvez não sejam nomes conhecidos, mas... Conrado Góes é que tocou com o Pedro Mariano ou não? Conrado Góes, ah, é, né? Eu vou ver o amigo maravilhoso. Conrado, eu vi? Eu vi o show. O Conrado é uma pessoa linda. Enfim, todos esses músicos. E o que eu quero dizer com isso? Porque eles são artistas. Então, quando eu estou dividindo com outros artistas, eu não mando. Sim. Eu divido. Exato. Eu não imponho. Eu pergunto. Porque você quer tocar guitarra comigo? Quero que você queira. Se você quer, o que você acha que você pode me oferecer? Sabe? Eu até brinco com eles. Eu falo assim, cara, eu chamo vocês porque eu não daria conta de pagar o workshop, sabe, individual, tipo, para aprender o tanto que vocês têm para me ensinar. Então, você conviver com pessoas que você confia na música, que você confia no propósito, na arte. Que traz uma evolução absurda, né? Sim, mas você simplesmente entregar e dizer, já que você sabe mais do que eu, Cris, me molde, me faça artista, me diga quem eu sou, você nunca vai ter esse poder. E se você assumir esse poder, você vai destruir a minha saúde mental. E aí eu vou viver até onde eu consegui da minha carreira. Então, prezar por essa liberdade é muito importante. Então, sim, eu sou uma artista considerada uma artista da nova MPB. Sou muito grata por ser representante de... Olha só esse nome, nova MPB. Nem precisava de nada novo. A MPB é incrível, sabe? E ser representante disso, além da responsabilidade, é também precisar ter a capacidade dessa reflexão. Porque, senão, eu vou passar uma carreira inteira entendendo que rimar amor com dor me dá dinheiro. E eu vou focar nisso. E você tem que... E talvez funcione. E vai funcionar. E se esse for o seu propósito, te aceite. Mas entenda que você muda o tempo todo. E se você não muda, então aí está a questão que você tem que avaliar. Vamos para a terapia, vamos buscar alguma coisa que você... E qual que é a sua identidade? Daí você se desconecta de si. Porque você não sabe mais o que você está fazendo. Exato. E, por exemplo, a gente... Por isso que muita gente, quando atinge o sucesso e enriquece, perde todo o propósito. Porque ela não sabia o que ela estava fazendo. Mas você, desde pequena, você, eu, a gente ouvia. Quem você é? O que você quer ser? Você ouviu a parte da pressão? Do que você vai ser? O que você vai escolher? Ou você ouvia a parte do acolhimento de, olha, é preciso autoconhecimento. Se descubra. Você muda o tempo todo. Ninguém falava isso com a gente. Como vocês vão cobrar de um artista que não mude, sendo que a gente fica mudando o tempo todo? Sendo que a gente fica descobrindo que é aquilo que você era. Você já desdisse aquilo que você disse antes, como diria Raul Seixas, entende? Eu não concordo comigo da semana passada. Eu não concordo na gata. Eu fui a favor do golpe. Entendeu? Eu estava lá dizendo, fora a Dilma. Quando tirar ela, depois é só tirar o restante. Tenho vergonha disso? Tenho. Devo no Nego, pago quando puder. A eleição próxima está aí. Vamos tentar resolver. Mas eu fui essa pessoa e hoje eu não concordo. Hoje eu acho que foi um golpe. Hoje, na minha não tão humilde opinião assim, eu olho em volta e penso, meu Deus, como eu não vi isso acontecendo. Então, eu também quero me dar essa oportunidade de mudar, dar essa oportunidade ao outro de mudar. A arte é sobre essa descoberta, é sobre as imperfeições que você descobre no meio do caminho e que você resolve manter e é para ter essa liberdade, sabe? Se não tiver essa liberdade, aí é mais fácil de ser manipulado. É como, na época da ditadura, não se poder ter um ensino de filosofia e sociologia nas escolas. Obviamente, porque quem não questiona, é mais fácil de manipular. Então, se a gente conseguir refletir sobre isso, talvez as coisas melhorem. Essas é muito obrigações. E você não precisa falar é assim, sabe? O que é isso?